Brasil 4-Chileza, é nóis! Valeu lá! Bateu o firrrrrr! Cara, por que você gostou isso aí, né, velho? O Sanches também. Olha o Neymar, partiu por baixo, vindo o pênalti. É muito burro, né, cara? Os Luís tá dando pênalti. Simplesmente nismo. E eu falei que o Neymar ia fazer gol de pênalti. O Bolívia até me mandou aqui, olha lá. Pô, Neymar para marcar de pênalti. Brasil 4-Chile. Ele tava pagando 4,33. O Bolívia apostou 5 reais. Vai tomar no cu, Bolívia. Tu só acreditou em mim, por que você não apostou 50? Tá de brincadeira? Neymar pé direito, ele o bravo, deu uma paradinha, bateu. Era óbvio. Era óbvio. Era óbvio. Ele faz, irmão. Não tem jeito. Porra, pelo cu. O que tá chegando no meu endereço de carta do Neymar na semana que vem é coisa de maluco, hein? E lá vem o Brasil. Tá bem com o Anthony. Cortou pro meio. Quero o segundo gol. Faz, Vini. Faz, Vini. Faz, Vini. Fez! O Brasil é sexta-campeão mundial. É questão de tempo. Coloca aí no teu relógio. Compra camisa, compra boné, compra short, compra a porra toda. Né? Não tem jeito. Fez! E o chileno ficou com a camisa do Vinícius Júnior. Podia ser eu. Se não tivesse o roupeiro do Chile. Entrou o Montesinos. É exatamente ele que vem pra ela punar. Um toque pro meio. Gol! Cara, um detalhe sobre esse gol rapidamente, né? É, no intervalo de jogo, a gente entrou, né, dentro do camarote pra comer o dito cujo macarrão bom pra caralho, né? E aí, porra, eu voltei pra ver o segundo tempo e aí os caras ficaram comendo macarrão. Aí foi o gol do Vidal. Aí eu voltei na hora do gol, foi pro Varo, caralho. Aí eu voltei e falei, porra, gol dos caras, mano. Aí os caras falaram, que gol dos caras? Tá maluco? Aí, papo reto. Aí vieram pra fora. Isso porque tinha televisão dentro do camarote, né? Aí vieram pra fora, olharam, aí meio que, tipo assim, os times estavam prontos pra dar a saída, né? Só que esperando o juiz, né? Se fosse impedimento, voltava tudo. Aí os caras, tá maluco? Nem começou o segundo tempo ainda, os caras, eu falei, que isso, irmão? Porra, tipo assim, aí eu fiquei de mentiroso, né? Durante, sei lá, dois minutos, né? Até o juiz voltar o gol, né? Aí eu fiquei de otário. Falei, porra, tu vai ver, caralho. O bagulho vai voltar. O Cabral tá aí no chat, não deixa mentir. Falei, tu vai ver aí, fica olhando aí, caralho. Vai voltar a porra do jogo aí, vai ser ou não vai ser gol dos caras. Porra, aí ficou um maior tempão, um maior tempão, aí anulou. Foi esse cara que pediu. Quem é esse cara? Montesinos, foi esse cara que pediu a camisa do Neymar e depois pediu do Vinícius Júnior. Ele queria a camisa do Neymar, olha lá. Ele postou a primeira foto dele, é ele com o Neymar, tá ligado? Pra você ver, tá vendo? Ele queria a foto do Neymar. A camisa do Neymar, mas não conseguiu. A vez do Anthony, a vez do Anthony, toca Fred, faz Anthony, faz Anthony, tocou pro meio. O Vini deu a camisa, o rompeiro da CBF, alguém da CBF entregou a camisa pro rompeiro da G. Pagando, Vinícius, olha o toque do Anthony, olha o gol. É pênalti. Olha, é pênalti. E tem que dar. E o Coutinho é Vasco, nunca perdeu. O Coutinho é Vasco, nunca perdeu. Não tem jeito. Não tem jeito. É o Vasco da rama, né, irmão? Tem que ser a de três jogos em junho, dois jogos em setembro. Lá vem o time brasileiro, o Richardson. Bateu. O gol do Richardson foi um gol bonito, cara. O gol do Richardson foi um gol bonito pra caralho. E o Brasil é o ex-campo da Cunha.